Pessoal, olha que beleza. O governo, o ministro das Minas e Energia, assinou a portaria instituindo o livre mercado de energia elétrica para todos os consumidores de alta tensão. Vamos entender o que isso significa, a importância disso aqui no Brasil e o caminho que a gente está trilhando. Uma hora vai chegar em nós, consumidores de baixa tensão também. Essa notícia foi sugerida por Lucas Korn e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que boa notícia. O ministro das Minas e Energia publicou nessa quarta-feira a portaria permitindo que todos os consumidores conectados em alta tensão possam aderir ao mercado livre de energia elétrica a partir de 2024. Ou seja, é algo que está sendo liberado agora, mas que só vai começar a valer em 2024. De qualquer forma, é um passo importantíssimo. O que é o livre mercado de energia elétrica? Hoje, se você mora aqui no Rio de Janeiro, sua única alternativa é comprar da Light aqui na cidade do Rio, em Niterói. Niterói é ampla, ainda é ampla em Niterói, eu não lembro, mas tem uma outra empresa de energia lá em Niterói. E dependendo do lugar do país que você esteja, você tem uma empresa de energia elétrica de quem você pode comprar a sua energia. Isso é um absurdo. Isso já não é assim na maior parte do mundo. Na maior parte do mundo já existe um mercado livre de energia. Como é que funciona esse mercado livre? Você tem os produtores de energia, que são as usinas diversas aí, hidroelétricas, usinas nucleares, enfim, qualquer coisa que você possa usar para produzir energia elétrica. E você tem os transmissores e distribuidores, que são as pessoas que levam essa energia desde o produtor até o consumidor. E a questão toda é a seguinte, o consumidor pode comprar de quem ele achar melhor essa energia elétrica. Aí vai ter que pagar uma taxa pela transmissão e pela distribuição da energia, porque você está usando taxa, vai estar usando um poste, um fio e coisa e tal. Mas o que importa principalmente é o produtor e o consumidor de energia. Isso já é assim em boa parte do primeiro mundo, na maior parte do mundo, na verdade. Aqui no Brasil a gente ainda está preso nesse mecanismo horroroso de empresas monopolistas de energia elétrica que acabam prestando um serviço péssimo. Agora, é importante notar que o que a gente está falando aqui é do mercado de alta tensão, pequenas e médias empresas. Na verdade, já existem algumas grandes empresas que já fazem esse mercado de compra de energia, mas isso é limitado hoje. Apenas algumas empresas em alguns lugares podem comprar de outras empresas, de outros produtores que não sejam aquele distribuidor dado a você, aquele distribuidor da sua área. Então, hoje fica todo mundo na mão do distribuidor que está atuando naquela região, a grande maioria das empresas. E a partir de 2024 já vai ser todo o mercado de alta tensão. O que é mercado de alta tensão? É o pessoal que já recebe energia em grande quantidade. Tipicamente grandes empresas, grandes lojas, grandes instalações e coisa e tal. Ainda não vai ser o consumidor individual. O consumidor individual, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, a gente é o consumidor de baixa tensão. Sua tomada aí dá 110 ou 220 volts, isso é baixa tensão. Isso aqui vale para o pessoal que recebe lá, se não me engano é 13 mil volts, não sei exatamente o valor, mas é um valor muito alto de tensão e daí isso tipicamente, como eu expliquei, é para indústrias e coisa e tal. Mas esse pessoal, são grandes consumidores, é gente que a conta de luz desse pessoal, é tudo 10 mil, 100 mil reais, 200 mil reais por mês, gastam muita quantidade de energia elétrica. Então repara que isso daí já vai garantir um mercado muito mais eficiente nesse negócio. O cara já vai poder comprar uma empresa, uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro, ao invés de comprar diretamente da Light, pode achar melhor comprar de uma indústria lá no Pará ou em algum outro lugar. Se o custo de produção for mais baixo, o custo de transmissão estiver adequado, pronto, ela compra e assim. A Light vai continuar ganhando alguma coisa. Por quê? Porque a Light é quem faz a parte da distribuição aqui no Rio de Janeiro. Então aquele pedacinho final, o fio que vai até a casa do coisa, vai continuar sendo a Light que está fazendo aquilo ali. Mas repara como é que já libera o mercado, já permite que pelo menos o grosso do preço da energia, que é o preço da produção da energia, já vai poder se atuar no mercado. Você vai poder escolher de quem que você vai comprar essa energia. Isso é algo revolucionário, é algo que está sendo muito comemorado por muita gente no mercado. Estão comparando isso com o maior avanço para a liberação de um mercado desde 1995, quando começou justamente a questão da privatização, das privatizações aqui no Brasil. Olha que passo importante que foi dado por qual governo mesmo? Pois é, o governo que muito libertário, entre aspas, fica torcendo o nariz, porque, ai, não é perfeito. Ai, o cara fala umas coisas meio agressivas de vez em quando. Ai, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Meu amigo, de forma factual, quem mais liberou mercado aqui no Brasil foi o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Não tem outro, não tem para ninguém. Nem para Fernando Henrique Cardoso foi tão liberal quanto esse governo está sendo agora. Olha que maravilha esse tipo de coisa. Eu não vejo a hora de poder me livrar da Light aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei em outros vídeos. Eu aceito pagar 10 vezes o que eu pago hoje de energia elétrica se não for para a Light. O meu problema é a Light. Eu já passei tanta raiva com eles, tanta coisa. Já fui tão maltratado por essa empresa que eu estou pouco me fudendo quanto que vai custar a energia elétrica aqui de casa, desde que não sejam eles fornecendo para mim. Não vou comprar da Light de forma alguma. Tudo bem, é a coisa para o futuro. Assinaram essa portaria agora, que permite a liberação do mercado de alta tensão para 2024. Então ainda vai ter um tempo aí. E imagina-se que em algum momento do futuro isso vai chegar também para o consumidor residencial, para baixa tensão para todo mundo. Isso é o ideal. Isso é o momento que todos nós esperamos. É o dia que eu vou poder me livrar da Light e nunca mais receber esse tipo de conta aqui em casa. É terrível isso, viu? A gente falou já num vídeo aí há poucos dias atrás que isso estava sendo gestado, né? Estavam fazendo várias mudanças, porque você tem um monte de problemas. Hoje em dia você é obrigado a comprar da distribuidora. A distribuidora paga, a transmissora que paga, entre as distribuidoras já tinha um mercado livre. Elas já compravam de várias produtoras. Mas para você poder comprar é algo mais complexo. Tem todo um processo para você escolher e coisa e tal. Tem que saber como é que vai dividir os custos, porque evidentemente você tem o custo da distribuição, tem o custo do poste, do fio, né? Isso continua sendo pago. Mas é um custo muito pequeno perto do custo da energia elétrica propriamente dita. Então é uma medida muito bem-vinda. É algo que realmente vai fazer uma diferença enorme aí nos próximos anos na construção desse Brasil mais liberal, mais próximo do livre mercado, mais capaz de se desenvolver e com preços mais baixos. Porque evidentemente que você liberando o mercado, você vai ter preços mais baixos. Hoje o preço da energia elétrica é ditado pelo Estado, porque você só pode comprar de uma empresa. Então não tem mercado de energia elétrica, né? Com isso daqui você passa até o mercado. As empresas passam a disputar entre si os consumidores. Vai ter gente lá de São Paulo querendo comprar, vender energia para o pessoal aqui do Rio. Vai ter gente lá da Bahia querendo vender energia aqui para o Rio. Da mesma forma, vai ter gente lá do Amazonas querendo vender energia para São Paulo. Enfim, qualquer arranjo desses é possível. E quando tem muita gente querendo vender coisas para você, sinal de que o preço vai acabar caindo. É uma ótima medida esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro.